Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje eu vou atéizando para você como instalar e configurar o plugin do Lightspeed Cache no seu WordPress na hospedagem da Infinity Free. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Para configurar o plugin do Lightspeed Cache é realmente bem simples. Para fazer isso dentro do nosso painel do WordPress, nós vamos no lado esquerdo, no menu lateral, vamos em plugins e clicar no botão plugins. Já na página de plugins, nós vamos vir no botão superior, adicionar novo. E já na página de adicionar novo, ele vai mostrar diversos plugins recomendados. Porém, nós vamos no lado direito, na barra de pesquisar plugins e vamos digitar Lightspeed. Então, basta você digitar e após fazer isso, com o primeiro plugin, ele vai botar o Lightspeed Cache. Então, nós vamos estar utilizando esse plugin e para fazer isso, vamos clicar no botão instalar agora. Vamos aguardar enquanto a instalação está sendo feita e após instalado, nós vamos clicar no botão ativar. Então, agora com o plugin do Lightspeed Cache já instalado, nós vamos estar configurando ele. Então, para fazer isso, na página de plugins mesmo, nós podemos vir onde está escrito Lightspeed e clicar no botão settings. Ou vir na opção do menu lateral e configuração e clicar no botão Lightspeed Cache. Já na página seguinte, vamos estar nas configurações do Lightspeed Cache. Por padrão, ele já vem com cache ativo. Então, basicamente, já vem com tudo pronto como nós vamos utilizar. Porém, vamos fazer apenas algumas alterações. Indo aqui no menu cache, vamos deixar tudo como está o padrão de on, já está ligado. Vamos vir no objeto 6, onde está escrito no menu object, clicar nele. Embaixo, vai ter a opção de object cache. Ele está como off e nós simplesmente clicamos em on. Após fazer isso, vamos no botão direito e clicar no botão save change. Pronto, então ele já salvou. E a alteração do objeto do cache já foi ativado. E agora, vamos vir novamente no menu e clicar na opção de browser. Já na opção de browser, ele vai estar como browser cache, como off. E nós vamos clicar também em on. Após fazer isso, basta vir no lado novamente direito, no botão save e clicar nele. Prontinho, feito isso. Agora, a gente já configurou o Lightspeed. Ele é realmente bem simples de se configurar. Então, já temos o cache ativado, o cache do objeto e também o cache do browser ativado. Então, com isso, agora o nosso site já vai estar configurado para carregar mais rápido quando uma pessoa, um usuário, um cliente for estar acessando o nosso site. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, que você tenha conseguido configurar o plugin do Lightspeedcast corretamente. Então, novamente, peço, se você gostou desse vídeo, já deixe seu like e se inscreve no canal para estar apoiando os nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!